A Câmara de Vereadores de Presidente Prudente recomendou ao Executivo o imediato rompimento do contrato com o consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, empresa que cuida do parque aquático da cidade da criança. Veja todos os detalhes desse assunto na reportagem do Henrique Souza. A Comissão Especial de Investigação é composta pela presidente Miriam Brandão e outros dois vereadores. Por quatro meses, eles analisaram informações sobre o contrato entre o município e o CIOP, consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, além das condições do parque aquático da cidade da criança. Nós recomendamos à prefeitura e aos órgãos de direito, como o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, que esse parque fique fechado, porque não tem condições de atender a população nele atualmente. Inclusive, nós pedimos o rompimento da prefeitura com o CIOP, porque a prefeitura disse que mandou o dinheiro. O CIOP não fez a manutenção. O CIOP disse que a prefeitura, em tempos atrás, diminuiu o dinheiro. Então, nós pedimos o rompimento, porque se o parque deteriorou, é porque não deu certo essa parceria. Durante as investigações, um dos pontos mais polêmicos é que o local não está em condições de receber os banhistas. Essas imagens, por exemplo, foram feitas durante uma das visitas ao espaço, que é destinado à diversão e lazer de toda a comunidade. Nós vimos que realmente, a olho nu, dava para se ver que não teve manutenção. E aí nós procuramos todas as partes, ouvimos funcionários, ouvimos responsáveis, e chegamos à conclusão que esse parque não se pode abrir sem uma reforma geral. Na verdade, nós recomendamos a concessão, ou através de licitação, ou própria concessão, para a empresa privada, que possa cuidar do parque como é devido. Uma empresa grande, que pense em uma empresa hoteleira, uma empresa que realmente pense em um turismo para a cidade. A cidade ganha, o povo ganha. Na verdade, o povo já pagava para usufruir do parque aquático. Então, muita gente fala, vou ter que pagar, mas já pagava para usufruir do parque aquático. Mas o parque aquático, bem cuidado, você paga com alegria. Porque muitas vezes a gente faz excursão para outros parques, se nós temos aqui um lugar tão lindo, um lugar que pode ter um turismo muito grande, e que está aqui pertinho, que você não vai gastar com combustível, não vai gastar tempo para ir, você está dentro da cidade. A conclusão final foi anunciada na última sessão na Câmara Municipal. Considerando que o parque aquático oferece lazer e recriação para toda a família, local e regional, com sua estrutura que possui rio lento, com mais de 400 metros, rampa aquática, piscina de recriação kids, piscina de onda, gruta, piscina bar, piscina relaxante e balde, e ainda a praça de alimentação, farol, vestiário, guarda-volume, ambulatório, mirante e cascata. Considerando que este vereador fez vistoria em loco e constatou que o local não possui nenhuma condição para ser aberto diante dos problemas de abandono, sujeira, manutenções não realizadas em anos anteriores, e o tobogã enferrujado, bombas d'água, canos corroídos, ferrugem e alguns entupidos, sem pinturas e inúmeros vazamentos. Trazendo riscos à sociedade. O consórcio intermunicipal do Oeste Paulista informou que só vai se manifestar sobre o assunto depois de receber os documentos feitos pelos vereadores. Já a Prefeitura de Presidente Prudente também não quis gravar entrevista e disse que vai analisar os relatórios e tomar as providências que julgar necessárias diante dos argumentos apresentados pela Câmara Municipal. Os papéis com os resultados desse trabalho também foram encaminhados para o Ministério Público do Estado. Lógico que a gente vai ficar acompanhando todo esse processo que a gente tem acompanhado desde o início. Então, vamos lá.